ai meu pacador chebou vai simbora vai simbora vai simbora vai simbora vai agaparrou ai o proprietário Sandrinha e eu o haqueiro Taitinha valendo cem real, Ninho desafiou nós o carro atravessado o carro de charuto foi pra corda parrou pega a sua haque Sandrinha moeiro com sua peste solta haque tirar o crachá não tirar o cachal não tirar o cachal ei haque eee ooooh 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 eeeh ooooh ooooh hua 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 caREW